E uma menina me falou uma frase, que é a frase que eu levo para a minha vida. Débora, a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser. E a gente quer ser muito, eu queria ser tão melhor do que eu sou, mas eu sou o que eu consigo ser, de fato é isso. Não, e o que a gente consegue ser é o melhor que a gente conseguiu, é o melhor que a gente pode ser. A gente está fazendo o que é possível, né? Mas de fato ninguém é como quer ser. Nossa, fiquei emocionada aqui só de você contar isso.